Esse é o Ancapsu e nós vamos falar aqui da festa que é a quarentena da Ana Moser, meu amigo. 41 mil reais por mês durante seis meses, olha só. Isso é que é demissão, hein, meu amigo? Se fosse assim, me demite também, por favor, Lula. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba AncapsuBot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que festa. Eu estou falando que o governo Lula é o governo para dar boquinha para o pessoal da esquerda, para dar tetinha do Estado para o pessoal da esquerda mamar. É só isso que eles querem, não tem mais nada. Não tem plano de governo, não tem projeto para o país, não tem nada. Eles só querem dar boquinha para os petistas lá, todo mundo ter a sua tetinha do Estado para mamar. É só isso, cara. Bota o pessoal em conselho de direção de empresa, faz a festa, arruma cargo, inventa cargo, inventa ministério, cria confusão. E agora, quando finalmente teve que demitir uma ministra, que foi a Ana Moser, que fazia o que da vida antes mesmo, não sei. Enfim, ela foi atleta antes, a gente sabe disso, né? Sempre foi atleta, mas o que ela fez depois de acabar com a carreira de atleta ninguém sabe. E daí ela se tornou ministra no governo Lula. Por quê? Porque apoiava a esquerda, a galera da esquerda, boquinha, sempre tem as boquinhas. Aí o que aconteceu? O Lula resolveu dar o Ministério do Esporte para o Centrão, por negociação lá, por votação no Congresso. E beleza, teve que demitir a Ana Moser, né? Beleza, perdeu o salário, chatão, né? Lembra? Os ministros lá, esses cargos do governo, o cara tem também rescisão, tem aquela coisa toda, né? Tem todo um processo para você sair do seu cargo como uma pessoa que é demitida normalmente. Como o salário de ministro é alto, ela deve ter recebido uma bolada, meu amigo. Na saída já recebeu essa bolada. Mas ainda era pouco, cara. Não, tem que dar mais presente para ela. O objetivo do governo Lula, meu amigo, é premiar quem ficou do lado do Lula, é só isso. Eles querem punir quem não apoiou o Lula, quem brigou com o Lula, e querem premiar quem ficou do lado do Lula. E só, essa é a plataforma do Lula. Os próximos quatro anos, eu espero que a gente não dure esse tempo todo, que o governo Lula não dure esse tempo todo, mas se nada mudar, os próximos quatro anos a gente vai viver essa vingança do Lula. O governo brasileiro vai servir para o pessoal do PT. Vai servir para atender os interesses do PT, para dar dinheiro para o PT. E ponto. E acabou. É sindicato que está ganhando agora imposto sindical. É empresa que está sendo... O Lula quer reestatizar as empresas para botar as boquinhas lá, para botar o pessoal lá para mamar nas boquinhas da empresa estatal. Olha o absurdo da coisa, né? E agora isso daqui. Vamos entender o que é esse negócio de quarentena, para que isso existe, né? Porque se você perceber o ponto aqui, é um absurdo terem feito isso. Quarentena do serviço público é a seguinte coisa. Em tese, o servidor, o ministro, ele tem um poder muito grande no Estado, né? Então ele poderia, por exemplo, beneficiar uma empresa na área de petróleo, por exemplo, e aí depois pedir demissão e ir trabalhar nessa empresa de petróleo. Aliás, isso chegou a acontecer algumas vezes na história do Brasil, né? Então eles definiram esse negócio. Tem que ter uma quarentena. Você não pode sair do governo e ir direto para a empresa, e também não pode sair de empresa que está naquela área e tomar cargo no governo, né? As duas regras foram quebradas pelo Lula, mas isso aí não interessa. O que interessa é que no caso aqui da Ana Moser, a Comissão de Ética Pública, que lógico, tudo camarada ali, pô, todo mundo camarada, amigo, funcionário público, é isso daí, pô. O dinheiro não é nosso mesmo? Qual o problema, né? Quarenta e um mil reais, pô, é só assinar um número aqui. Quem vai pagar são os otários dos contribuintes mesmo, né? Aquele cambada de otário que paga imposto. E aí, olha só, decidiram que, entenderam que a Ana Moser, ela sabe de coisas estratégicas e, portanto, tem que ter quarentena. Por quê? A quarentena, tipicamente, é para o pessoal da área econômica. É para o ministro da Economia, é para o presidente do Banco Central, para essas figuras que realmente têm conhecimento econômico, ficam sabendo de uma série de decisões dentro do governo, que, se sair dali e for para a iniciativa privada, consegue ganhar dinheiro só com isso. Pode-se entender isso também, como eu falei, na área de Minas Energia, essas outras áreas também correlatas, mas sempre tendo a ver com economia. O ministro do esporte, que diferença faz? Ela vai ser empregada por quem? Qual era o emprego dela antes disso? Ela já trabalhava como política. Ela não vai trabalhar em uma empresa, em alguma coisa assim. Ela não iria de qualquer forma, né? Mas aí a galera da peixada falou, pô, não, faz de conta que tem aqui um problema, que tem que fazer seis meses de quarentena. Seis meses não pode trabalhar na iniciativa privada. E aí, qual que é a ideia? Se você não pode trabalhar na iniciativa privada, você continua recebendo o salário do governo. Faz um certo sentido. Já que o governo está te proibindo de trabalhar no mercado, você continua recebendo do governo. O problema é quando você abusa dessa regra. Por quê? Porque ela não ia pra iniciativa privada nenhuma, o governo não precisa se preocupar com nada disso, está pagando o salário porque quer ajudar a amiga, né? É pra dar dinheiro pra coleguinha. E pronto, é só isso. Mas é o que eu falo pra vocês. Esse é o governo Lula. O governo Lula é um governo pra ajudar a galera do PT, pra dar grana pra pessoal que não gosta de trabalhar, e por isso é de esquerda. E aí você tá dando essa ajudazinha pro pessoal aí, né? Impressionante mesmo aqui. Aqui, a decisão da Comissão de Ética Pública foi tomada nessa quarta-feira, 27. O órgão colegiado reconheceu o possível conflito de interesse entre o cargo da ministra e a iniciativa privada. Ah, para. Que cargo? Não fez nada no ministério dela também. É igual a Aniele lá da Igualdade e Relação. Não fez porcaria nenhuma no ministério. Que conflito de interesse que vai ter, né? Eu até concordo. Tipo, o Haddad ou o Roberto Campos Neto, quando saíram do Banco Central, são figuras que têm um conhecimento muito grande do que tá acontecendo ali dentro da pasta econômica e coisa e tal. É arriscado esse pessoal ir pra uma empresa privada e fazer alguma coisa, né? Agora, passa do esporte. Não tem... Cara, a única lógica disso é... Peixada, meu amigo. Peixada. Eu vou te fazer o negócio. Começa a trabalhar mais cedo. Já falei pra vocês. Comece a trabalhar mais cedo, porque vai ter que trabalhar muito pra pagar imposto pro Lula dar essa bocada pra essa galera toda. É muita gente querendo boquinha, meu amigo. É muita gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.